Oh Maria Pitache Mara 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 Mar Na entrada me luz e triste na saída Rapariga feia me luz e não se pode nascer Com a pera verde me luz e não se pode comer Com a pera verde me luz e não se pode comer Oh Maria Pitagé, oh Maria Pitagé Oh Maria Pitagé, oh Maria Pitagé Oh Maria Pitagé Pira la fajira atasumni me ainda De uma fajira atasumni me ainda Se inscreva no canal e ative o sininho.